Três, três homens foram no comércio, viram que tinha uma criança de 10 anos no caixa, tava ajudando o avô e a avó. O avó tinha saído pra ir no contador e o avô tava de fora da casa, do comércio. E aí, retornaram, mais uma vez, é isso aí que tá passando agora, com a calça rasgada e botina, fez o assalto. O avô saiu, depois, desde então, a nossa equipe começou a monitorar, principalmente, as imagens. Mais uma vez, a gente pede pros comerciantes sempre colocarem imagens, câmeras de segurança, isso ajudou bastante a polícia, começamos a monitorar. Já era um carro preto, já estava sendo suspeito de assaltar alguns locais. E aí, prendemos os três, tá os três no pote, estão os três presos, e aguardando agora a audiência de custódia. Até frisar o que você disse agora em relação à qualidade, né? Olha só a qualidade dessa imagem pra uma investigação, isso é peso de ouro. Você consegue concluir, identificar e não tem como o camarada negar, a defesa dele negar. E o bom pra polícia é porque eles negam, no primeiro momento, eles não sabiam que tinham as imagens, né? Negando, inclusive, trocaram de camisa, trocaram de boné. Acho que é o espertão, né? Acho que é o espertão. Aí, logo depois, confrontado com as imagens, acabou que não teve jeito, os três estão presos. E você falou que já vinha uma suspeita aí, denúncias de assaltos, outros assaltos. A gente está falando de quantos estabelecimentos, mais ou menos? Já tem uma semana que a gente está monitorando esse carro preto, né? A gente não pode falar muita coisa ainda porque a gente está averiguando, mas foram achados vários objetos com eles, nesse carro, que a gente acredita que seja produto de roubo ou furto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma ajuda da população, que eu acho que ninguém melhor, né? Do que a população pra poder ajudar a polícia por meio da imprensa. Se você foi vítima, se tiver como colocar a imagem de novo, aí a pessoa que foi assaltada, ela fica em choque, mas ela se lembra. A maioria das vezes, sim, ela se lembra. Ela consegue contar, durante o depoimento à polícia, as características físicas do cidadão.